E aí galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o relógio da marca Wide WH6102. Aqui ele está no modo hora, embora não pareça, mas ele está no modo hora, né? Ele é um relógio Anadigi, analógico e digital. Eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer o ajuste desse relógio aqui. Lembrando que o ajuste do digital que eu vou mostrar aqui para vocês só vale para esse modelo, tá? Não sei se se aplica em outros modelos que tem essa configuração aí de LED, né? Que são outros watch LED. Aí eu já não sei. As configurações que eu vou ensinar para vocês servem para esse modelo e somente. Vamos lá. Lembrando que qualquer botão que você apertar aqui, ele vai acender o LED. Então é indiferente qual o botão que você começa. Acendeu, você pressiona o inferior esquerdo por alguns segundos. Ele vai começar a piscar lá. Você aperta uma vez, ele vai para o modo hora. Você vai aumentando. Bota na hora que você quer. Aperta mais uma vez, ele vai para o modo de segundos. Você aperta, ele aumenta. Mais uma vez, ele vai para o ano. Aí aqui é a data. Só vou mostrar. A data não. O mês. Se você apertar e soltar, ele avança de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. No dia do mês, é a mesma coisa. Se você apertar de 1 em 1, ele vai. Se você apertar e soltar, ele avança de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. De novo, aqui é o modo 12 ou 24 horas. Você apertando aqui, você muda. 12 ou 24 horas. Feito todos os ajustes, ele vai voltar para a hora normal. Se você pressionar o superior direito dele, ele vai mostrar o dia da semana. Que no caso aqui é Friday. Está escrito, né? Eles botam só as iniciais aqui. Se você apertar uma vez, ele vai... É como se fosse a luz, né? Ele só vai mostrar a hora. Agora, se você apertar duas vezes, ele vai mostrar o dia da semana. Aqui embaixo, é a mesma coisa. Se você apertar uma vez, ele só vai mostrar a hora. Se você apertar duas vezes, ele vai mostrar o alarme. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês como faz para configurar o alarme. Mesmo esquema. Primeiro, você tem que acender ele. Acendeu. Pressione e segura o inferior direito. Ligou o alarme. Vai começar a piscar. Aí, agora, você só vai mudando aqui, ó. Se você apertar e segurar, ele avança rápido. Aperta mais uma vez e ele foi para o minuto. Aperta novamente e ele para de piscar. Reparem que agora está aceso aqui, ó. Embaixo do ALE, uma luzinha verde, ó. Isso está indicando que o alarme agora está ligado. Para você desligar, você... Mesma coisa. Você primeiro acende ele, aperta e segura o inferior direito. Vai começar a piscar. Você aperta o superior direito que ele vai desligar o alarme. Beleza? Recapitulando aqui. Deixa ele apagar. Acende o relógio. Pressione e segura o inferior direito. Vai começar a piscar ali. Você aperta mais uma vez. Você configura a hora. Configura a hora. Aperta de novo o minuto. Aperta de novo e ele para de piscar. Aqui não está ligado. Acendeu esse LED verde aqui. É para indicar que eu estava dentro do modo de alarme. Viram? Estou dentro do modo de alarme. Ele liga aqui. Esse aqui só acende quando o alarme estiver ligado. Esse relógio aqui, galera. Ele é a prova d'água a 30 metros de profundidade. Lembrando que ele não é um relógio de mergulho. Então, você não... É aconselhável que você não pressione os botões dele. Enquanto ele estiver embaixo d'água. Ou enquanto ele estiver molhado. Isso pode fazer com que entre água dentro do relógio. É aconselhável também que você não tome banho de água quente com o relógio. Seja ele original, falso, de marca grande ou não. Por quê? Aquele vapor de água, o o-ring de vedação não veda vapores de água. Então, pode acontecer. É uma possibilidade bem plausível de entrar aquele vapor de água no seu relógio. Aí, aquele vapor não vai ter por onde sair. Vai se formar aquelas gotículas de água aqui no vidro. Aí, se for só isso, é tranquilo. Agora, se chegar a dar umidade na placa, no circuito interno do relógio, com certeza vai estragar ele. A pulseira dele é em nylon preto. Os passadores também são em nylon. Aqui, a fivela é em aço, anodizado preto, assim como a caixa dele também, anodizada preto, em aço. Na parte de dentro aqui, a pulseira tem esse revestimento aqui de couro. Esse número 22 aqui é o tamanho da pulseira. Caso você queira trocar, botar uma pulseira que você ache mais estilosa, ou até que combine mais com o relógio, é só você comprar uma que seja nessa medida aqui. Esse número está em milímetros. São 22 milímetros de pulseira. O fundo dele é em aço, como vocês estão vendo aí. Vem aqui as informações técnicas, resistente à água, a 30 metros de profundidade, o movimento japonês, e falando que a tampa aqui é em aço. Muito provavelmente aqui embaixo tem o número da bateria, só que o selo de certificação IP está bem em cima. Então, não vou tirar, até porque eu estou com a luva, não vai dar para arrancar. Os botões dele são de fácil acesso, com ou sem luva. Você consegue acessar ele bem tranquilo. Ele vem com esse detalhezinho aqui, em volta do botão cinza. Parece ser uma borracha, não sei. Mas eu acho que é só, é um detalhezinho, só pintado de cinza. É bem legal, dá um diferencial no relógio. Aqui o vidro dele é de cristal mineral comum. E ele é bem rente à caixa, bem rente. Então, isso aqui meio que dá uma protegida, né? Diferente daqueles relógios aí que são boleados, o vidro, tem uma facilidade enorme de arranhar. Mas esse aqui já é menos, já não é tão fácil de você arranhar por ele ser tão rente à caixa. Ele é um relógio, assim, não vou dizer para vocês que ele é pesado. Ele é um peso, assim, bem aceitável. Até porque só a caixa dele que é em aço, a pulseira é em nylon, isso alivia bastante o peso. Eu vou botar aqui no pulso, para vocês terem noção de tamanho. E, enquanto isso, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, caso vocês não sejam inscritos. E aciona aí o sininho também, para vocês serem sempre notificados quando eu postar algum vídeo novo para vocês. Lembrando, aí na descrição do vídeo, tem os links de importância. Tem o link para você comprar esse relógio aqui, caso você tenha interesse, né? Vai ter o link lá da loja onde ele está sendo vendido. Tem o link para você falar comigo direto via WhatsApp, caso você tenha interesse ou alguma dúvida sobre o relógio, ou até mesmo uma compra. Tem o link do Instagram aí, da página, do Instagram do canal, também está aí na descrição. Dá uma olhada aí, que tem bastante informação legal por lá. Preço. Eu prefiro não falar o preço desse relógio, porque eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, Então, o valor do relógio pode aumentar para mais ou para menos na época que você estiver assistindo esse vídeo. Muitas pessoas assistem o vídeo na data da postagem, mas também tem muitas outras que assistem um, dois, três dias, um mês ou até mesmo um ano depois que o vídeo já foi postado. Então, fica complicado eu falar valores para vocês aqui nesse vídeo. Então, mas é muito fácil. Se você quiser saber o valor do relógio, é só você clicar no link aí, você vai ser direcionado na loja onde ele vende e você vai ver o valor dele lá. O que eu sei é que ele está com frete grátis para todo o Brasil, exceto regiões Norte e Nordeste. Em demais localidades aí, o frete é grátis. Eu, particularmente, acho bem legal esse sistema de LED aqui, cara. É um diferentão dos outros relógios aí. E como o LED não fica aceso sempre, você fica com o relógio aí bem deschavado, todo preto. Você não fica com nenhum indicativo aqui na parte de LED dele. Não fica nada, não fica nada, nem sombra, nem nada. O LED, ele acende por baixo desse mostrador aqui. Eu vou apagar as luzes aqui para vocês verem a capacidade de iluminação desse LED aqui no escuro total. Tá aí, galera, ó. Apertei aqui, ó. O LED como é que ilumina bastante, ó. Você vai conseguir ver perfeitamente até chegar a vazar aqui um pouco da luminosidade, ó. Ilumina bastante, como vocês estão vendo aí. Problema em ver a hora no escuro, vocês nunca vão ter. Não usando um relógio desse aqui que tem LED de iluminação. Galera, esse aí foi o relógio Wide WH-6102. Quem gostou, dá um like, compartilha, comenta, pergunta. Não se esqueçam de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, que lá tem as informações importantes, o link para a compra. Já falei caso você queira e tudo mais. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui. Obrigado.